O que você fez que você não faria mais? O que eu fiz que eu não faria mais? Eu acho que eu gostaria de ser uma pessoa um pouco mais o que a gente chama de team player. Um cara que sabe jogar em time. Porque eu sempre fui dado carta branca na minha vida pra fazer minha música. Quando eu fui gravar Menina Veneno, o CBS falou assim, meio que, cara, deixa ele entrar no estúdio, ele sabe o que está fazendo. Sabe? E com isso, sempre foi assim. Nunca ninguém interferiu porque eu acho que eles pensavam que eu sabia o que eu estava fazendo. E nem sempre eu estava sabendo. Precisava, às vezes, de uma ajuda. Eu precisava de gente pra me orientar. E eu acho que, em parte, eu tenho culpa disso, de ter sido uma pessoa um pouco que não aceitava muito as opiniões. Eu acho que eu era muito, talvez, um pouco convencido do que eu sabia tudo. E, hoje em dia, eu sou um team player. Eu sou um cara que adora jogar em time. Sabe? Porque eu sei que as ideias vêm de todos os lados e a soma é sempre maior do que as partes. Então, um arrependimento que eu tenho é de ter sido uma pessoa talvez um pouco irredutível, né? Você foi um pouco... Você acha que você foi... Acho que foi. É uma crítica que eu tenho a mim mesmo. Eu acho que a gente é sempre nosso pior inimigo, né? Sim. O team fazia essa brincadeira comigo, assim. Ah, o Richie, o homem derrotado por Roberto Carlos, ele falava isso. Aham. Aí eu falei, pô, o team, ninguém derruba ninguém. Há gente que se derruba. Então, é muito importante a gente saber, né? Ouvir a opinião dos outros. Assim, eu acho que por um momento, eu... Naquele momento do grande sucesso, eu fui um pouco assim... Você acha que você deslumbrou-se com o sucesso? Ah, claro, né? Ou seja, era uma coisa... Eu era um professor de inglês e de repente eu era o artista... Número um. Número um do país. Assim, é impossível você não ser afetado por isso. Assim, é afetado. Não digo, assim, de forma ruim, assim, eu acho que foi muito positivo, mas em alguns momentos eu acho que eu podia ter sido um pouco mais team player. Essa coisa do... Do Leleco, eu podia ter, sabe, dado um jeito, assim, não sei. Um tornado, né? Eu não sei como eu teria contornado aquilo, mas o problema é que aquilo virou uma coisa de bate-boca por telefone. não comigo, pessoalmente, mas assim... Teu agente. Foi teu agente. Eu não tô culpando meu agente, assim, porque em parte, assim, eu tava muito afim de fazer aquele show ao vivo e eu falava assim, cara, eu quero fazer esse show ao vivo, não... Tô de saco cheio de fazer playbacks, assim, agora que a gente tá conseguindo. E foi um momento, assim, infeliz da minha carreira e eu acho que eu tenho um grande culpa nisso, de não ter sido um pouquinho mais... Flexível. Flexível. Menos inglês, um pouquinho mais brasileiro, né? Jogo de cintura, tem um joguinho de cintura. Jogo de cintura brasileiro. Que é uma coisa que eu não tenho até hoje muito. Eu tenho... Eu tô melhorando, mas assim, eu sou um pouco fixo nas minhas ideias. Eu tenho tudo muito claro dentro da minha cabeça. Você é muito perfeccionista, perfeccionista? Infelizmente, é um outro defeito. Aí sofre muito. É, sofre muito. Puta malada. É horrível, é horrível. Eu gostaria de ser aquela pessoa que não se toca, não se... não se preocupa. Mas, ao mesmo tempo, se eu não fosse assim, talvez eu não teria chegado aonde eu cheguei. Enfim. Você foi muito determinado também na hora que você quis. Você botou uma meta, foi, fez, e o negócio explodiu. É, porque às vezes... Eu, por exemplo, eu ando numa filosofia que até falo para os meus amigos, você prefere ter razão ou ser feliz? Se você quiser ter razão, você vai ser o cara infeliz. Porque é o seguinte, você geralmente, você tá certo naquela situação, mas de repente você vai explicar para aquela pessoa e aquela pessoa não vai entender. Não vai. Porque as pessoas veem a vida com câmeras diferentes. Você tem uma câmera, tem uma, ela tem outra. O teu foco, o teu foco... Agora, se você quiser ser feliz, aquela coisa, então tá, assim também tá bom. Pois é. E vamos ser felizes, porque a vida tá muito rápida, meu irmão, e vamos perder tempo para explicar, pá, 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 pá. E a vida a gente erra muito, porque eu também... A gente erra. Eu também fui muito perfeccionista. O meu programa, eu ficava de olho na... Como é que cortava, como é que cortava. Sim, eu sou assim, eu sou assim. Então, às vezes tem que falar, pô, bicho, eu tenho um time, deixa... Por isso que eu chamei esses craques, quer dizer, eu não chamei, né? O Steve Altit lá do Top Cat chamou esses craques para trabalhar comigo, e eu falei assim, cara, será? Assim, eu estou tão... Cara, eles chegaram com tanto carinho e respeito, e eu fiquei... Falei assim, poxa, eu tenho que ouvir esses caras, porque eles estão... Eles estão vindo, sabe, do top, assim, para trabalhar comigo, para me salvar a vida, de certa forma. E com tanto carinho, eu tenho que ouvir esses caras, tem que ser menos... Menos cabeça dura, eles têm ideias ótimas, e tem que ser tão maravilhoso, assim, a gente está com uma relação muito boa, e eu tenho certeza que esse show vai ser espetacular, porque 60% é a maneira que é apresentada, e esses caras sabem apresentar como ninguém.